Eu fiquei muito impressionado, porque agora a gente já poder pedir água, pedir a luz para poder se instalar. Agora, esse começo de ano, eu já vou começar a construir ali, entendeu? Já tenho meu lar, que eu pago aluguel, né? E graças a Deus essa benção caiu agora nas nossas mãos, né? Que Deus promudeceu e agora a gente vai começar a ter os nossos sonhos realizados. Graças a Deus agora a gente vai ter a nossa escritura e através daí pode melhorar, né? Com o correio, coisas assim que a gente precisa, mas eu estou muito feliz. Já começamos a ter nosso sonho realizado através desse documento e vai ter muitas coisas boas para a gente ensinar lá. Em nome de Jesus, eu fico agradecendo mesmo. Amém.